Música Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Seca compromete nível dos reservatórios. Especialistas alertam, população deve economizar água. Substitutivo de projeto de leite e regulamento transporte individual de passageiros no Rio é aprovado e segue para a sanção do prefeito. Escavações para implantação do VLT revelam traçado dos antigos bondes. Em instantes. Música Captação da CEDAI fica no limite com nova redução do Paraíba do Sul. População precisa economizar, segundo especialistas, e empresários já investem em reuso de água. Na Câmara, debate público discutiu a crise hídrica no Rio. Nesse hostel em Vila Isabel, tudo lembra futebol. A começar pelo nome, Maraca. No Maraca, tem parede decorada com e-charpes e camisas de clubes. Tem mesa em formato de campo, puffs que lembram bolas. Aqui, os hóspedes precisam seguir práticas sustentáveis. O fumante que acender um cigarro estará em impedimento. E se desperdiçar água, é cartão vermelho. O albergue funciona há dois anos. Nesse tempo, o proprietário fez vários gols. Mas um deles é considerado um gol de placa. A captação da água da chuva e dos aparelhos de ar-condicionado. E uma das consequências é essa aqui. Nesse momento, o Guilherme está completando o nível da piscina, justamente com a água armazenada. O reaproveitamento da água veio depois que Guilherme procurou o curso de sustentabilidade em meios de hospedagem do SEBRAE. O passo seguinte foi adaptar a casa à nova realidade. Foram instalados três reservatórios, que recebem pela tubulação a água da chuva e dos dez aparelhos de ar-condicionado. A gente percebeu que com essa crise acontecendo e não está chovendo, né, então a gente teve que arrumar um outro recurso para poder também ajudar a criar um pouco de água para a gente fazer a limpeza daqui da área externa. As meninas usam na limpeza do chão, né, e a gente às vezes até reaproveita na piscina mesmo. Por causa do calor, a água evapora, então a gente utiliza a água do ar-condicionado na piscina. Em cada noite, uma lição de economia. São pelo menos dez litros de água recolhidos de cada aparelho de ar-condicionado. O reaproveitamento já provocou uma economia de 50% nos gastos. Parece ter às vezes um pouco de ponduragem, né, de você querer economizar, pedir para os outros economizarem. A pessoa pode até te olhar assim, ah, poxa, o cara é ponduro, está querendo economizar até num golinho de água. Mas é mais para a população com o meio ambiente mesmo, de criar essa filosofia da sustentabilidade e passar um pouco. Porque a sustentabilidade tem isso também, de você, ela tem um pilar que é a parte de você, do social, de você fazer com que as pessoas entendam a sua filosofia e divulguem essa prática e isso passe para as outras pessoas e as pessoas passam a fazer em casa. Em tempos de crise hídrica, a economia de Guilherme é um exemplo a ser seguido pela população. A falta de chuvas agravou a situação dos reservatórios, que alcançaram o nível mais baixo dos últimos 85 anos. E o mais seco é justamente o maior reservatório, o Paraibuna, um dos quatro que abastecem o rio. O nível chegou a 1,7% da capacidade, bem próximo ao volume morto. No ano passado, a medição registrou 11% e, há dois anos, 55%. Diante da falta de chuvas, o governo do estado decidiu diminuir o fluxo de água que sai do Paraíba do Sul para a estação do Guandu. A redução é para possibilitar uma reserva e afastar o risco de desabastecimento. A crise hídrica foi tema de um debate público na Câmara Municipal. A Comissão de Direitos Humanos reuniu autoridades e especialistas, todos preocupados com o quadro atual. O comportamento do mês de agosto pior do que o ano passado, final de julho, início de agosto, pior do que o ano passado, agravou, piorou mais a situação que estava se aguardando para a entrada do período úmido. O objetivo é chegar no final de outubro sem ter nenhum reservatório entrando abaixo do seu volume útil, como aconteceu no início desse ano. Então, a nossa preocupação é essa, de usar a água de uma forma que não prejudique a nenhum usuário, mas também que a gente tenha um mínimo de reserva nos reservatórios. Mas, para esse especialista, o problema não está só na estiagem. Uma das principais causas da crise hídrica seria o desmatamento na bacia do Paraíba do Sul. O problema da escassez de água não é um problema específico de falta de chuva, é um problema de falta de gestão. Enquanto a gente não recuperar a bacia do Paraíba do Sul, nós nunca vamos ter segurança hídrica aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Apresentamos sugestões, colocamos que é importante que a cidade do Rio de Janeiro enfrente essa questão com seriedade. A gente tem um passivo acumulado aí de muitos anos. É preciso tratar e recuperar o Rio Paraíba do Sul. É preciso tratar os afluentes que abastecem a cidade do Rio de Janeiro. É preciso investir na questão do replantio de árvores, de recuperação dos mananciais da nossa cidade. Esse debate foi importante. Nós vamos encaminhar o relatório do debate, as propostas que foram apresentadas aqui para tanto o governo estadual, a direção da SEDAI que já estava presente, e também para o prefeito Eduardo Paes, para o executivo municipal, para que cada um, de acordo com a sua competência, possa se assenhorar, se apropriar dessas propostas, dessas iniciativas que foram discutidas aqui. A crise também mobilizou a Comissão Especial da Câmara de Vereadores sobre o colapso hídrico do Rio. Ano passado, que era o recorde negativo, tinha mais do que o dobro de água que tem hoje. Em menos de um ano, a gente saiu de 21% para 8,5%. E a população precisa começar a fazer esse debate, que a resposta do poder público está sendo insuficiente. Substitutivo de projeto de lei que estabelece regras para o transporte individual de passageiros, recebe emendas e é aprovado em votação na Câmara. Na porta da Câmara Municipal, mais de 50 táxis, nas galerias lotadas, clima de arquibancada. Em pauta, na segunda discussão, o projeto que regulamenta o transporte particular de passageiros na cidade do Rio. O texto, elaborado por 40 vereadores, proibia o trabalho não licenciado de motoristas particulares, inclusive os associados ao aplicativo americano Uber. O presidente da casa defendeu que o transporte individual seja uma exclusividade dos motoristas de táxi. O que nós estamos fazendo, rigorosamente, é regulamentar a atividade do serviço de táxi na cidade do Rio de Janeiro, acabando com o conflito legislativo legal, conflito legal, que existe entre o plano diretor e a lei 5492, estabelecendo e firmando mais uma vez que permissões cassadas devem ser repassadas aos motoristas auxiliares da cidade do Rio de Janeiro. E isso está firmado no projeto. O resultado da votação confirmou o que se esperava. O projeto foi aprovado por 43 votos, com 5 abstenções e apenas um voto contrário. Apontos que precisariam ser melhor debatidos e até mesmo reformados, através da possibilidade de apresentação de emendas. Hoje, a gente discute não só a questão do motorista auxiliar, a gente discutiria a questão que foi apresentada no projeto da criação, da possibilidade de criação de um terceiro serviço de táxi, que seria o Táxi Especial Preto. Está no projeto de hoje, eu não vejo necessidade para isso hoje. A gente já tem o amarelinho, a gente tem o táxi especial. Enfim, esse projeto altera o plano diretor da cidade do Rio. Então, no momento em que a cidade está discutindo o seu plano de mobilidade urbana, eu entendo que a gente precisava de mais debate. Seis emendas foram aprovadas e a principal delas estabelece multas para quem for flagrado transportando passageiros sem estar regulamentado. Para pessoas físicas, o valor é de R$ 1.360,00. Já para as empresas, a multa é maior, R$ 2.000,00. No projeto original, a punição chegava a R$ 7.000,00. O vereador Babá votou a favor do projeto, mas não considera o assunto encerrado. Minha posição é que acabe com a empresa de táxi. Eu vou apresentar um projeto nesse sentido. Eu votei agora porque tinha uma série de situações que beneficiavam os taxistas com relação às Uber, para poder impedir as Uber. Mas, ao mesmo tempo, a situação continua, que as empresas que estão aí. Para entrar em vigor, a lei precisa ser sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. O presidente da Comissão de Transportes e Trânsito confirmou que o Uber solicitou uma audiência pública sobre o tema, o que deve acontecer em setembro. A população também tem o direito de escolha. Então, se a população quer escolher o Uber, a gente tem que discutir isso. O poder público foi feito para isso. Nós somos homens públicos. Então, nós estamos aqui para isso, para discutir com a população. Câmara promove concursos de talentos com funcionários da casa. Esse é o tema da nossa entrevista de estúdio de hoje. Adriano, o que motivou a criação desse concurso? Foi criado com esse propósito, de privilegiar mesmo os servidores. E também de criar uma proximidade dos servidores com o centro cultural. Fazer eles se interessarem pelas atividades, participarem e desenvolver esse sentimento de pertencimento mesmo, que eu acho muito importante. E como participar do concurso? Todos os servidores, independente da categoria, se forem comissionados, se forem terceirizados, ou se forem concursados, todos eles só têm acesso pela intranet. Ou mediante a inscrição da sua matrícula, ou do CPF. E qual é o prazo das inscrições? Um mês corrido, são 30 dias corridos. É o mês de setembro inteiro, dia 1º, dia 30. Aí, dia 30, finda. Durante um mês, que é do dia 1º de outubro ao dia 31 de outubro, é o período onde a comissão julgadora vai estar analisando as obras. É uma comissão formada por cinco membros. E, no dia 1º de novembro, sai na intranet da casa também a listagem com os contemplados, com os premiados, 12 premiados. E vai ser dividido por categorias, Adriana? São quatro categorias. Até para a gente poder... Não excluir nenhum artista da casa, né? Então, foi as categorias que a gente designou. Música, literatura, e aí em literatura só o gênero poesia, artes plásticas e fotografia. E quais são os prêmios? Primeiros lugares, notebook. Segundos lugares, tablet. E terceiros, máquina digital. São 12 prêmios, né? Quatro categorias, três vencedores por categoria, 12 prêmios, portanto. E mais alguma informação que você queira dar, Adriana, sobre esse concurso? A gente tem o dia da confraternização, da celebração, que é a culminância desse projeto, que vai acontecer na primeira semana de dezembro. E aí é um evento onde a gente vai estar apresentando para os familiares e para as pessoas que esses contemplados vão determinar. Eles têm direito de escolher até quatro, não me lembro se são quatro ou cinco convidados, e a gente vai ter um coquetel. E o nosso coral vai estar presente, participando, cantando. E vamos ter um mestre de monias e cada um vai poder falar um pouquinho sobre o que inspirou a criação daquela obra. E é isso, é um momento mesmo de confraternização. No próximo bloco, VLT tem um traçado parecido com o dos boindes antigos. Talento e criatividade podem estar presentes onde menos se espera. No fundo de uma garagem na favela, mecânico constrói com riqueza de detalhes maquete do Rio, utilizando sucata de automóveis. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, mas esse é o Rio de Luiz Silveira. Nessa oficina, de aproximadamente 25 metros quadrados, na favela do metrô na Mangueira, comunidade vizinha ao estádio do Maracanã, ele recriou toda a cidade. Pelas mãos do mecânico e soldador, antigos pedaços de motores, peças encontradas no lixo, panela de pressão e ventilador, se transformam em pontes, prédios e cenários típicos cariocas. Está tudo aqui. A Ponte Rio Niterói, a comunidade da Rocinha, as praias da cidade, os esportes ao ar livre, os arcos da Lapa e o bondinho, que deu início a essa história. Dois anos atrás, um grande amigo meu, ele é militar, o Galberto, ele foi e me deu o bondinho de presente, que é aquele bondinho que eu tenho lá de Santa Tereza. Aí eu botei o bondinho para andar, e depois que eu botei o bondinho para andar, aí eu comecei a fazer os arcos, aí eu botei os carrinhos para andar e não consegui parar mais, né? Luiz, que nunca deixou o Rio e sente medo só de pensar em andar de avião, tem uma preocupação tão grande com os detalhes que há espaço até para uma máquina de fumaça construída por Luiz, com uma panela de pressão e um ventilador que solta pequenos jatos cada vez que o avião aterriza no aeroporto do Galeão. Eu tenho um pouquinho assim, sabe? Um pouquinho de medo, né? Embora até que eu tenha o meu aqui, poxa, é total segurança, né? Mas aquele friozinho na barriga, acho que é também porque eu nunca, assim, andei de avião. Luiz busca estar sempre no tempo certo das mudanças da cidade. Quando Luiz resolveu criar a maquete dessa parte da cidade, era o início do processo da demolição da perimetral. Luiz foi lá e construiu toda a perimetral. Depois a perimetral foi derrubada. O que que Luiz fez? Foi lá e derrubou a dele também, para que a maquete dele passasse pelo mesmo processo de transformação que a cidade estava passando e, é claro, ficasse bem próxima da paisagem original. E a imaginação do comerciante voa. Ele não esquece de nada que uma cidade precisa. Do carro da funerária aos espaços culturais. E, é claro, não poderia faltar a segurança. Se depender de Luiz, a sua pequena cidade vai continuar por muito tempo dentro da comunidade. Eu não tenho como vender a ponte de Niterói. Poxa, como é que você vai transportar? Então, não tem como vender. E nem o Cristo Redentor. E a criatividade do comerciante já está até ajudando na renda da oficina. Ele fala, Luiz, eu venho aqui consertar o carro. Mas, na verdade, ele vem consertar o carro, mas vem com criança, vem com a esposa, vem com a namorada. Aí chega aqui, não, Luiz, ó, eu depois eu volto. Mas eles vêm para tirar uma casquinha, para curtir, entendeu? Acabam brincando mais que eu. As obras no centro e na região portuária revelaram detalhes do nosso passado com os achados arqueológicos escondidos no subsolo da cidade. Durante as escavações para a implantação do VLT, foram encontrados os trilhos dos antigos bondes e os arqueólogos perceberam que o traçado era bem parecido com o atual. Voltamos aos tempos dos bondes? Os trilhos para o veículo leve sobre trilhos estão instalados no centro, à espera dos trens, num olímpico esforço de oxigenação do trânsito da cidade. E essas intervenções projetam o futuro da cidade. Mas, por enquanto, o que se vê é o passado que se revela. É o caso da Rua da Constituição, aqui no centro da cidade. À medida que se revela parte do subsolo do rio, os arqueólogos descobrem um museu de grandes novidades, como já cantou Cazuza. E as cidades, como o centro do Rio de Janeiro, são organismos vivos, sempre em transformação, para incorporar as modernidades. A rede de esgoto, a rede de gás, as fibras exóticas. Um pequeno sítio arqueológico em plena Rio Branco. O calçamento em pé de moleque assentado pelos escravos formava a antiga Rua da Ajuda. A atual Rua 7 de Setembro já foi a Rua do Cano nos tempos do Império. Rua do Cano, por causa do cano de metal para escoamento de água. Se na época era uma importante via de passagem no centro do rio, hoje não é diferente. E aqui foi o início da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós estamos começando a entender. Inicialmente, nós pensamos que eram pedras grandes e agora está aparecendo uma argamassa com material, com pedras. E vamos investigar exatamente de que momento era esse trilho. Então, nós vamos recontando, ou seja, contando a história da cidade do Rio de Janeiro a partir da cultura material e dos seus arranjos espaciais. Essa argamassa seria para os animais passarem com mais conforto? Essa é a nossa primeira impressão. Temos ainda que verificar. Madu mostra vestígios das trilhas dos bondes do século XIX. O Rio de Janeiro tem um patrimônio, em termos de prédio, muito importante. Ninguém vai derrubar mais uma igreja antiga. Isso foi feito no passado, na época de Pereira Passos, em outros momentos. Nesse momento, eu acho que todas as autoridades estão voltadas para a preservação do patrimônio arquitetônico do Rio de Janeiro. Então, o ideal é usar as antigas vias. Argamassas misturadas à terra melhoravam as condições para se transitar no local. Ainda se vê os vestígios dos antigos dormentes. Eram de madeira de lei, de boa qualidade. Remexer no passado exige metodologia dos trabalhadores nos canteiros de obras. Cada frente de trabalho tem um arqueólogo tomando conta, controlando. Além disso, tem duas coordenadoras de campo para que todo o trabalho siga a mesma metodologia. A placa indica Rua da Constituição. Homenagem à Constituição Política do Império, em 1824. Era a antiga Rua dos Ciganos. Nessa pintura, se tem noção da movimentação por aqui, já no século XIX. Se vê bem o traçado dos trilhos dos bondes. Nas fotos antigas, a presença dos bondes. Hoje, a Rua da Constituição, com seu casario secular, também é um grande canteiro de obras e com presença dos arqueólogos, sempre atentos para o acervo histórico do centro do Rio. Os antigos trilhos ainda preservados sobre os dormentes de madeira. A arqueóloga Cassandra Ribeiro mostra, pela primeira vez para uma TV, as manchas escuras no chão. Vestígios de antigas fogueiras, onde os escravos se reuniam em volta, para festejos, conversas e para se alimentarem. Nesses bolsões, restos de ossadas e de animais consumidos nas refeições dos escravos. Argila, cerâmica, metal e carvão. Na parte mais profunda e escurecida, o solo original do passado. Tudo isso foi área de mangue, daí essa cor. Cassandra nos mostra e explica que, neste buraco, a mancha no entorno é maior. Significa que aqui as reuniões aglomeravam mais escravos em volta das grandes fogueiras. A Praça Tiradentes com o monumento ao Imperador Pedro I testemunha a passagem do tempo e a chegada do futuro no século XXI. Fica a pergunta. Será que o VLT prejudica o acervo histórico da cidade? Toda cidade grande é um organismo vivo que se transforma. Nós fazemos a exposição dessas estruturas arqueológicas, na medida do possível preservação. Em outros casos, em algumas situações, é necessária a remoção. Mas sempre guardando, fazendo todo tipo de registro, fotografias, plantas, plantas baixas, para que nós tenhamos essa informação sobre o passado do Rio de Janeiro. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse www.câmara.rj.gov.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto